É hoje o nosso convidado, o Dr. Vítor Coelho, coordenador de Traumatologia Desportiva do Hospital de St. Louis. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal. Já conhecemos bem os benefícios do exercício físico para o corpo, mas para a mente também há bastantes benefícios. Sim, eu penso que poderei dizer o seguinte, quer dizer, fazer exercício físico moderado e de uma maneira correta é talvez o melhor fármaco, entre aspas, que nós temos para a saúde. Obviamente que afeta, entre aspas, também não só a parte cerebral como todo o organismo, porque ele melhora tudo. A autoestima, por exemplo, também. A autoestima, sim, e vocês na peça falaram-lhe muito bem sobre a situação das endorfinas, que são hormonas péplides que o organismo, quando através da atividade física, liberta para a corrente sanguínea e que é responsável do bem-estar, da sensação de bem-estar, resumidamente, que proporciona aos indivíduos que praticam, portanto, uma atividade física regular. Mas, doutor, estava a falar que se não for praticado de forma correta, em excesso também pode ser prejudicial? Sim, claro que sim. Isto é como tudo. O exercício físico é uma batalha que nós, da medicina desportiva e médicos ligados ao desporto, é bom que as pessoas tenham um pouco a noção disto que é o exercício físico é, como eu disse, uma atividade que talvez seja dos melhores métodos para a saúde, prevenção inclusive de doenças, de hipertensão, doenças cardíacas, colesterol, portanto, é efetivamente uma base para essa situação, mas levado a altos níveis, a altos ritmos, com alta intensidade, é efetivamente uma causa muito séria de doenças. Daí que seja fundamental para qualquer atividade física que haja previamente um check-up completo, de modo a desprestar patologias que podem ser completamente proibitivas da prática desportiva. Porque, no fundo, cada pessoa tem o seu ritmo, não é? Também tem a ver com a idade da pessoa, por exemplo, e com as patologias que essa pessoa possa ou não ter. Perfeitamente. Desde a criança até ao mais idoso, o exercício físico é fundamental para o bem-estar e a homeostasia do indivíduo. No entanto, não pensar que uma criança é um adulto em pequeno, não é, tem as suas particularidades, assim como o idoso também, e há exercícios físicos específicos, há exercícios físicos, modalidades de exercício para cada idade. Exatamente. Doutor, muito obrigada. É caso para dizer que faz bem ao corpo e à mente, mas com moderação. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua presença no Fala Portugal e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado. Tchau, tchau.